Saudade se esquece muito fácil Quando se lembra de dedicação Sem retribuição Tente não errar Com quem se importa com você Com você Agora a solidão Vai lhe ensinar Como tratar o coração É difícil saber Terei que te esquecer Te esquecer Mas você facilitou Tente compreender Cansei de te avisar Com palavras e canções Tarde demais Estou bem sentindo Novas emoções Você me perdeu Terno um fors работает Você me perdeu